Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo pra você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai pra frente.